Salve, salve, galera! Macabro na área. Bom, galera, seus problemas acabaram. Hoje, domingo, você sabe como que é, né? Gugu, Faustão... Provavelmente ele deve estar de bunda pra cima, ventilador ligado na bunda, porque tá um calor desgraçado. Você sabe como que é, né, galera? Fica suando, feito uma porca velha, assistindo essa merda aí do Faustão e do Gugu. Bom, pois bem, galera, hoje, às 18 horas, Stronghold como acaba. Bom, pois é, domingo, dia 17, às 18 horas, Stronghold como acaba. Bom, o Stronghold vai estar acontecendo no servidor exclamação BRXG. Basta escrever BRXG no pesquisa, vocês irão achar aí o Stronghold. Bom, talvez eu não vou estar fazendo um live stream, porque hoje a minha internet não tá colaborando. Bom, mas vocês vão achar, no caso, aí, o servidor aberto. Bom, todo mundo sabe que nos servidores abertos tá uma cheetaiada desgraçada. É impossível, galera. Vocês logam no servidor aberto e vê um viado com cheater. Infelizmente, tá desta forma. Por que aquele negócio? O cara loga com cheater e ele te mata, você não consegue voltar a pegar o loot, não tem o que fazer, ninguém kique o cara, e aí você se fode, você sai do prejuízo. Bom, num servidor privado, qual que é a vantagem de você estar jogando no BRP? Os caras logam com cheater, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o kique no cara, ele vai ficar meia horinha sem conseguir logar no servidor. Entendeu? Essa é a grande vantagem, a grande sacada aí no caso privado. Então, se alguém falar assim, fulano de tal tá com cheater. Galera, eu vou ir lá e eu vou quicar o cara, ok? O problema é o seguinte, o cara falava que o cara tá com cheater só porque morreu, só pra poder quicar o cara. Então, isso daí eu acho errado, galera. Eu não gosto, eu não curto isso daí, eu acho que é coisa inútil. Outra coisa que não vai acontecer, hipótese alguma, se algum grupo, algum clube tomar o stronghold nosso, galera, eu não vou puxar o servidor pra poder pegar e retomar o stronghold. Cara, se nós perdermos o stronghold, cara, o pessoal do Brasil Jack Game vão se virar pra poder pegar 6 de volta, cara. Vão se virar. Entendeu? Não tem essa putaria aí de trancar servidor e tal. Isso aí é coisa de nube, cara. Coisa de nube. Aqui não tem isso não, ok? Então, é isso aí, galera. Não se esqueça. Hoje, às 18 horas, stronghold com a cabo. Então, é isso aí, galera. E lembrando, se você não tá inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. E se você curtiu aí e a notificação, não esqueça de dar aquele like. E valeu, até a próxima.